Olá, salve Maria Imaculada! Que bom que você está junto conosco acompanhando os vídeos aqui do nosso canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero já te convidar para curtir este vídeo, deixar o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 37, 42 a 49. Irmãos, alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeais, o que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 55. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza. O Senhor está comigo. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida. E não deixastes os meus pés escorregarem para que eu ande na presença do Senhor, na presença do Senhor, na luz da vida. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. O nosso muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar este vídeo. E se este conteúdo te agradou, não se esqueça de deixar um joinha, um like. Isso faz com que o YouTube sugira, indique este vídeo para mais pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal, ativando o sininho. Deus te abençoe. Salve, Maria Imaculada! Salve, Maria Imaculada!